Hoje é dia de mais um react de Animal Vault Battle Simulator E já começamos com o Seed da Era do Gelo Temos uma roleta que dá direto num triturador giratório Temos dinamites, um socão que joga na dinamite Uma armadilha muito maneirona, olha isso, cara É um desafio muito legal, lotado de armadilhas, como sempre E olha só, temos tubarões normais e tubarões dourados Bora lá, primeiros desafiantes Curilão normal, gigante da colina e ogro Orc, né? Mano, dois já se lascaram Agora o gigante da colina passou pelo desafio E agora chegou na roleta e vai ser triturado Pra mim, a melhor armadilha, a armadilha mais maneirona é essa da roleta Mas o nome desse desafio aqui é o desafio do socão na dinamite Então a armadilha principal é a armadilha do socão nas dinamites Caraca, azul babão A planta do Plants Verde Zumbi se explodiu toda na TNT E o azul babão foi direto na minha armadilha preferida A roleta trituratória Caraca, mano Rinoceronte levou na cabeça Deu mortal e foi jogado pra lua Girafona, nossa, enroscou o pescoção Caraca, o rinoceronte se explodiu todo, mano Eu achei que ele tinha ido pra lua, ele conseguiu ir lá na dinamite e se explodir Todos eliminados? Todos eliminados Venom, Huggy, Huggy, diferentão Que Huggy, Huggy feio, né galera? E Freddy, Huggy, Huggy feio, se lascou O Venom passou pelo socão Vai dar um saltão Caraca, até agora ninguém conseguiu passar essa armadilha da roleta, mano Que armadilha massa Nota 10 pra essa armadilha, cara Todo mundo eliminado Esqueletão, Wolverine, carinha de uma espada só Wolverine se lascou Esqueletão tá acelerando e vai levar Passou E temos mais um gorila ali Carinha de uma espada só Virou Mano, virou pedacinhos Se bem que essa armadilha da TNT é massa, hein O louco, mano Olha, o esqueletão tá vivo Ele eliminou o Sid Caraca, o esqueletão já eliminou o Sid Eu nem vi ele passar Parabéns, esqueletão Lá veio o Homem-Aranha, o Batman e o Robin Galera, deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Bora ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos Beleza? A Homem-Aranha a gente se lascou E o Batman vai direto Para as TNTs Mano Chega a bugar o jogo Eu acho que até explodiu o Robin De tão forte que é as TNTs Dino Dino Que eu não sei o nome E vocês não me ajudaram Ninguém falou o nome dele Triceratops e T-Rex Todos se lascaram na primeira armadilha Próximos desafiantes Violet e Babão também Porque ele tem uma baba Mano, qual que é o nome desses carinhas Azul, véi Eu acho que vocês comentaram Eu esqueci Ah não, mas o Violet é o outro Ih, mano Me confundi Quem é esses amigão aí, caraca? Agora eu me confundi, galera O Violet era o outro, né? Ih, rapaz Galera, por favor Comentem o nome De todos esses personagens Desse desafio aí Deu branco, galera Comentem aqui embaixo Que eu vou dar um coração Para vocês E nos próximos vídeos Eu vou falar tudo certinho Lobisomem Gorgon E Alma Penada Só sobrou o Lobisomem E eu acho que ele vai conseguir E tem um super salto Não conseguiu Por muito pouco Galera Esse daí É o Inspinedoraptor Que é um híbrido Do Espinossauro Que uma escrita madeirona Comentou E ajudou a boot Esse daí É o T-Rex, galera Mas o T-Rex Modificado por mods Olha que diferentão Olha, cara Que massa Um leão Modificado Mano, esse jogo é demais Leão modificado Gurilão com a espada E Minotauro Pô Ah, cara Esse leão Tinha que vencer Será que vai levar? Será que vai levar? Vai conseguir passar? Boa demais Ah Nossa, bitou Nossa Caiu na jaula Junto com o Seed Ih, se bugou tudo Se lascou Perdeu, mano Agora Bob, Bob Plankton E o Paca o lobby desse cara aí Caraca Lula Molusco E o Siriqueijo Siriqueijo virou puro olho, né Ele é um olho gigante, ó O Siriqueijo é uma bola gigantesca Feita de olhos Lula Molusco Caraca Lula Molusco vai conseguir, mano Lula Molusco Quem diria Você conseguiu eliminar o Seed Boa demais Palmas pra você Próximos Diludinos Pachycefalossauro Paurasorolophus E o Alossauro Pum Todos se lascaram, né Todos eliminados Sim ou não? Sim Próximos desafiantes Yellow Os Tartarugas Ninja O Verdão com um milhão de olhos Na cabeça do Verdão Passou reto, olha Yellow Vai Yellow Vai Yellow Não Yellow Triturou tudo, amigão Mano Cara, essa unidade eu nunca vi É o Dragão de Komodo Zumbi Mano, os caras estão inventando muita coisa Mamutão Que parece mais um elefante Mas eu acho que é um mamute Ou será que é um elefante? Não sei Acho que é um elefante mesmo, né O mamute tem mais pelos, né Mais pelagem Elefantão Diferentão Próximos desafiantes Entelodonte Mamute Chifrudão E o Tigre Dente de Sabre Acho que não é o Entelodonte É Deolodonte Alguma coisa assim Tem Donte no final Vai Donte Vai Donte Boa Donte Caraca, o Donte vai conseguir, mano Quebrou as pernas Ah não, mano Quebrou as pernas Eliminado Anquilosauro Anquilosauro Estegossauro E Carcharalodontosaurus A Bute taca a cabeça Só nos dinos, mano Só pensando em dinos E galera Caraca De novo esse dino aí Falaram o nome Mas eu já dei um branco Já esqueci Galera Bora Com Criolofossauro Para o Então esse daí eu dei nichos Bora com o dei nichos Para o próximo desafio Esse é o desafio Dos espinhos automáticos Mano Eu gosto assim De desafios bem feitos Olha que legal, cara Olha essas armadilhas Que coisa mais linda E tem um javalizão no final Que é o alvo final Olha os vaiões dele, mano Que legal E já começamos Com a Quissimisse Esse personagem Que fazia um tempinho Que eu não vi, hein O loco já venceu Ah, não Na última Se lascou na última Armadilha Bora pro próximo Cavaleiro Indígena Vai levar Vai ter sorte Vai levar Vai ter sorte Vai ter sorte Se lascou Nossa, mano Qual o nome desse personagem, cara? Galera Me ajudem Comente Deu um branco Se explodiu todo Manos Essa é uma armadilha Rápida E eficiente Um desafio rápido E eficiente Ó, temos Dois espinhos automáticos Daí temos essa Plataforma de espinhos Que ficam girando E depois Outro espinho ali E mais duas armadilhas ali Olha, venceu! Boa, amigão! Carinha de uma espada só Eliminou o javali E derrubou o totem Tartaruga ninja Tunadona Nossa, bem no meio Eliminada Gorila do arpão Um dos melhores gorilas Por quê? Porque de longe Ele puxa o personagem Puxa o totem E vence o desafio Olha lá, de longe Não precisou nem atravessar Ah, mas foi burro Foi burro, né, meu amigão? Foi bem burro, né? Carinha do Roblox Rapidão Sortudão Galera Pensei na palavra secreta Pra quem é antigo no canal Faz anos que eu falo Em todo vídeo Quase todo vídeo Uma palavra secreta Pra eu saber Se vocês estão assistindo O vídeo até o final E estão curtindo demais o vídeo Então comentem embaixo Nos comentários A nossa palavra secreta Que o Abut vai dar um coração No teu comentário Comentem embaixo Nos comentários Espetão Espetão Porque essa fase aí É cheia de espetões Espetão É a nossa palavra secreta Vitória Do carinha medieval Olha o espetão aí, ó Temos dois espetões Nesse desafio, né, Aquiles? Caraca Vitou O Aquiles vitou demais Mas morreu Não vitou tanto assim, então Perdeu Bestou Bob Esponja Calça quadrada Espetou Quase Carneficina Vai levar Muito lento Levou Olha, levou E não perdeu Ih, ele vai Vai prender ali Se lascou Muito grande Se explodiu todo Menininha do Jetpack Essa bolsa Que faz ela sair voando Se lascou É outra também Que sempre perde, né, galera? Uh, maluquinha Esse carinha aí, mano Nossa Apareceu um personagem Que eu nunca vi Eu quero ver Quem sabe O nome desse carinha aí, velho Esse carinha Quem souber o nome É mito Comentem aqui embaixo Se lascou Não tenho nem ideia Quem é esse carinha Olha o Nossa Esqueci o Mano Qual que é o nome Daquele Daquela tartaruga Nossa Me deu branco, galera Caraca Eu sabia Se eu lembrar Eu falo Esqueletão Caraca Não lembro o nome Da tartaruga, mano É fácil pra caramba Aquele nome Vitor Mano O esqueleto É um dos maiores Campeões dos reacts Cara Dos desafios Ele é muito bom Luigi Maneirão Uma das unidades Que mais aparecem Mano Copa Copa É o nome Da tartaruga Copa Caraca É do mundo Do Mario, né Sorte que eu vi o Luigi Lembrei Copa Tropa Vamos lá Denixos Levou no rabão E levou um girão E foi tacado Pra armadilha Ah, não Mais uma unidade Que eu não sei É sacanagem, mano Mais uma unidade Que eu não sei O Abush Tá desatualizado demais Ixi Sorte que não venceu Que isso Comentem aqui embaixo Velociraptor Sempre rápido E sortudo Só X-Lasca, né Passou? Ah, passou Mito demais Também um dos maiores Campeões É o Velociraptor Vai ter que eliminar ali O Totten Senão vai perder, amigão Boa demais Galera Rino Rino Acelerou Ele também ganha Bastante desafios Do Rino Rino Nossa Pegou bem Na pontinha Do rabo Curilão Do Machadão Que joga O Machadão Machadão não O O Martelão A Marretona Levou Caraca Coloquei esse carinha Com arma Que eu não lembro Dele Não lembro Mas caraca Fazia muito tempo Que eu não vi Carinha da 12 Será que ele atira Ele super longe Vamos ver Eu sei que o carinha Do Arpão O carinha Da Marreta Joga daqui Nossa Muito antes Nossa Muito antes Mitou demais Não acerta Não acerta Bestão Cara Mitou Boa demais Boa demais Carinha Foi a melhor Vitória Galera Seguinte Olha o Triceratops Galera Seguinte Se você gostou Desse vídeo Maneirão Não se esqueça De deixar o like No vídeo Desce aqui embaixo Deixa o joinha Se inscreva Se inscreva no canal Se você ainda Não é inscrito Bora ajudar A but Chegar a 500 mil Inscritos Muito mais Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau